Cabeça, ombro, joelho e pés Pés e olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa Balança o quadril e gira Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, alcança o céu Toque no chão e pula bem alto Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa Balança o quadril e gira Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, alcança o céu Toque no chão e pula bem alto Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés, joelho e pés